Como ter a verdadeira sabedoria? Tiago 1, do 5 ao 8 Falamos um pouco sobre a sabedoria, porém, agora vamos ver como nós podemos obter essa verdadeira sabedoria. Leia comigo em Tiago. Se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus que a todo concede liberalmente com grande alegria. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhantes às ondas do mar, agitadas e levadas pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Como vimos até aqui, a fé acompanha o pedido de sabedoria. Não se limite à sabedoria humana, irmãos, pois é puro engano. Mas insista e peça com fé a Deus, para que Ele derrame sobre você sabedoria e todos os benefícios. Busque. Fique com Deus. Tchau. Amo vocês. O reino de Cristo está próximo. Em breve, novos céus, nova terra.